Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Tadid é feita azul, ou mais solto em, ou mais nervo em mar Acesse o nosso site www.mesmerism.info Transcrição e Legendas Pedro Negri Cusar pawej mojama gulayasuan Adi, fado tarpe, rumau sanu Sorriso já Há de ir de ver paz Não mais solto em Não mais nervo em Há de ir Fáimado Vão de ir no gi Sorriso já Há de ir de ver paz Não mais solto em Não mais nervo em Muita-feira Há de ir-de-amentse O que é isso? O que é isso? O que é isso?